Mas isso depende, lá está, isso depois depende da perceção. A nossa perceção, a minha e a tua, é que, de facto, a política é isso tudo. Para a minha geração, a política é uma outra coisa completamente diferente. Na minha geração, claro que se preocupa com os hospitais, como se vão a um hospital e têm de ficar, no meu caso, vão ao centro de saúde, com consulta marcada às 8 da manhã e sou atendido às 5 da tarde, que acontece, há centro de saúde, que funcionam muito bem. Não é o caso do meu, infelizmente. Mas, mas, tenho azar. Mas, claro que a minha geração se preocupa com tudo isso. Só que quando se fala em política, não é isso que vai à cabeça. E porquê? Pois que convém, se calhar, fazer esse tipo de perguntas. Porquê? Porque a política é terem dois senhores a discutir, uns a atirarem areia aos olhos dos outros, outros a atirarem pedras a outros, e isto é a política para a minha geração. E, ainda por cima, a falar de termos que não interessam nem ao menino Jesus, e a falar de coisas dentro da série da política que a minha geração já não vê, episódio a episódio, e falam sobre um episódio que a minha geração não acompanhou, portanto, que vai buscar um episódio anterior que a minha geração não acompanhou, e o interesse perde-se. Porque eu quero lá saber se o PSD ganha o PS, ou eu, enquanto estou a falar de geração, se o PS ganha o PSD, ou se o PCP tem um papel fundamental para o PS ganhar as eleições, assim como com o Bloco de Esquerda, ou... O que interessa aqui é melhores condições para as pessoas em geral. E nunca se viveu tão bem como agora. Estou a falar em termos de tempo. Na geração do meu avô, muita gente que se esquece disso. Tempos horríveis, e a política aí tinha um papel muito vincado, se calhar do meu avô não, porque ia buscar ditaduras, mas pronto, do meu pai, comparativamente com o que se viveu agora. Vive-se bem. Antes havia uma sardinha para sete pessoas, agora há um bife para toda a gente. Portanto, vive-se muito melhor. Agora, porquê que a política não se deixa desses joguinhos entre partidos, etc, etc, e não se preocupa, de facto, no problema das pessoas? Acho que é isto que vai na cabeça da minha geração. E enquanto não houver um partido político, de facto, que venha e que diga meus amigos, acabou, chega desta brincadeira, vamos lá meter as mãos na massa. Enquanto isto não existir, vai ser muito complicado. E acho que esse é um dos principais problemas no mundo, e por isso é que a extrema-direita está a ganhar muita força, porque a extrema-direita normalmente é vista como um independente, uma pessoa que diz eu estou farto disto, eu estou farto desse sistema. E ganha por causa disso, não é por serem de extrema. Claro que vai buscar extremistas. Agora, muitas das pessoas que votam nestas pessoas não são extremistas. estão é fartas do sistema político. Pelo menos para mim é tão simples quanto isto. Não sei se partilhamos a minha opinião, mas, e falo com os meus primos, que são de uma geração mais nova que a minha, e é exatamente esta a ideia que eles têm. E não é uma questão de nem sequer se preocuparem. Não é... o pessoal mais velho diz o pessoal a jogar, ah, eles querem a jogos, ou querem... só estão preocupados com jogos, não querem preocupar, não estão preocupados em trabalhar e não sei o quê. Se calhar essas pessoas, por exemplo, também não sabem que o mundo do gaming gera mais dinheiro do que o mundo do cinema. E que há pessoas a jogar profissionalmente e que não são de topo a ganhar milhares de euros por mês. Pronto, essa é outra questão. Agora, ficam preocupados com... pensam que os meninos não estão preocupados e que só estão a jogar ou que só estão no telemóvel e a fazer scroll e etc. Quando, provavelmente, se calhar, enquanto estão a fazer scroll, estão a pensar numa marca de roupa que querem criar ou, se calhar, até estão a pensar... até estão a pensar no... como é que eu vou criar o próximo Facebook. Não necessariamente isto, mas estão preocupados noutro tipo de coisas. Também há um distanciamento grande e lá está. O digital também foi um bocadinho responsável por isso. São dois de crescimento porque o digital com esta geração já está intrínseco, com outra geração mais velha não está. E ainda há... acho que essa... aquilo que falámos há bocadinho da questão do Facebook, do senador dizer ao Zuckerberg aquilo, o que é que eles fazem, e o Zuckerberg responde é não haver essa noção porque há esse distanciamento. E quanto mais estivermos dentro do digital, por outra, quanto mais depressa voltarmos a falar a mesma língua, mais depressa nos entendemos todos. E conseguimos ficar mais longe.